E aí gente, vamos lá pra mais um react da semana e hoje a gente vai responder o comentário do brother Paulo Henrique ele pediu pra gente reagir a música Time da banda The Viewers Prada e antes da gente começar já vai deixando aí o seu like e se você é novo por aqui já vai se inscrevendo toda semana tem react aqui com banda nova e quinta-feira também sempre sai algum conteúdo aí pra vocês ver de dica de guitarra dica de produção musical e coisas relacionadas a metal moderna e vamos lá para o react muita gente comentou sobre essa banda esses dias falando e eu ainda não vi o som dos caras bora lá conferir muito bom assim qualidade qualidade de som de mixagem gostei muito desse dessa introdução aqui com essa voz e vamos lá só um pesadão não é bem bem característico da das novas bandas aí de metal de metalcore Música 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 Mano essa linha vocal tá muito boa cara e é gostoso de escutar assim a divisão de voz no fundo de ouvido Música 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 Mano eu já disse que eu gostei muito desse refrão eu gostei muito cara Música 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 Bora ver que a afinação que tá rolando esses riffs aqui na guitarra chegou numa parte de uma parte meio diante aqui que já é uma parte meio diante aqui que já é a minha praia Música 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 Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus muito bom cara muito bom muito bom cara que música pancada né que som cara que som né no dentro aí da nova cena de metalcore isso aqui velho tá super dentro do que é esperado de uma banda de metalcore hoje em dia e valeu mano pela indicação eu gostei muito da linha vocal de como eles pensaram nos riffs apesar de não ter nada tão complexo assim quando eu gosto né de uma parada um pouco mais difícil mas tá muito bom cara muito bom mesmo mas eu quero saber de vocês o que foi que vocês acharam se você já conhece essa banda ou tá conhecendo agora deixa aí embaixo nos comentários e também deixa sugestões para os próximos rex até a próxima valeu falou